Ai, ai, eu não tô mais aguentando essa vida de papel higiênico não, sabe? Às vezes eu acho que seria melhor ser uma privada. É o quê? O que você tá falando, papel, parça? O que você tá falando, mano? A minha vida é muito mais difícil que a sua, seu bobo. Ih, parça, claro que não. Isso é uma privada é uma de boa. E agora eu aqui, ó. E eu que todo dia eu sou passada na bunda de alguém. Ah, parça, é sério que você acha que a vida de um papelzinho é mais difícil do que a vida da privada? Que todo dia vem alguém e caga nela? Vai se ferrar, você é muito meninzento. Eu queria ver se fosse você aqui, ó, todos os dias, sendo conhecido como o lugar mais nojeito da casa. Todo dia você só é ousado pra cagar e mijar. Pelo amor de Deus, parça. O pior é quando vem aqueles moleque lá que caga o dia inteiro. Ixi, você é a maior babaca, hein? Ah, não. O que você quer? O quê? O quê? Ele peidou, parça. Ah, otário, toma. Só pra você. Achei pouco. Devia ter cagado tudo em você mesmo. Que isso? O quê? Tira o sabão da minha cara. Ele tá me passando na bunda dele. Dá um montário. Tchau, tchau, tchau.